Música Fala galera, beleza? Aqui é o Murilo e hoje vim trazer para vocês mais um vídeo da minha série do mod Insane Do Extreme Condition Remaker, aqui do Resident Evil 4 Parte 2, vamos aqui então fazer a vila, certo? Peço desculpas a vocês pelo primeiro vídeo, por causa do áudio, teve algumas bugadas que foi para alguns lados do ouvido Esse jogo aqui é bugado, essa versão de 2007 aqui, mas paciência Então vamos começar, nesse vídeo eu vou estar fazendo a vila e a fazenda também Vou estar limpando os ganados lá da próxima área Eu até gravei a vila, só que deu 12, 13 minutos, então não vale a pena, né cara? Vou estar gravando um vídeo maiorzinho aqui, né? Então vamos começar então, vamos começar chamando a turma aí A turma do MST, toda revoltada Já entra aqui, já tenta empurrar o armário, né? Quanto antes Beleza Pega aqui os itens, né? Dinheiro E aqui onde teria uma armadura, uma estátua, no Life in Hell, né? Uma armadura Não tem Só tem aqui bala de shotgun E aqui onde teria shotgun 10 mil peças, né? A shotgun no Insane, ela retorna para o seu lugar de origem Que é a casa lá na frente, né? Então vamos tentar sair daqui, né? Tentar sair daqui Abrir caminho, né? E vazar Já ir nessa casinha E começar a enfrentar Os cabrongos aqui, né? Vou pegar aqui o ovo de ouro 900 peças A shotgun Granada explosiva Granada flecha 15 de shotgun Pula na janela E vamos aqui para aquele cantinho, né? Vamos vir aqui nesse cantinho Fazer a camperagem, né, cara? Lembrando que aqui Mais ou menos 7, 8 minutos Aqui E o Luiz já faz os inimigos Sumirem, né, cara? 7, 8 minutos aqui E o Life in Hell são 15 minutos, né? Que a gente tem que jogar Até liberar o caminho Aqui são 7, 8 minutos, né? Mas beleza Vamos fazendo a limpa Fazendo a limpa Aqui mesmo, né? Fazer a limpa Daqui mesmo Que é melhor, né, cara? Observe que tem 3 padeiros Quando tiverem 5 E os 5 vivos Eu vou estar usando Essa granada aqui Enquanto isso vai só na manutenção Aqui, né? Vou matar aquele ganado Machadinho lá Que senão ele vai me ferrar Depois, né, cara? Vai, desce aí Vai, desce Atrasa aí E vamos indo, né, cara? Carrega quando tiver uma brecha E já está vindo A turma do barulho A turma do barulho Segunda parte do MST Já chegou Para querer furdoom Mas enquanto puder Usar pistola Melhor Tem muita bala de pistola Aqui, tá? Isso não Acerta o cara Que tem que acertar Matei o Lula aqui Pelo menos Deixou munição de rifle Aleatória Ótimo Um desses 3 padeiros aqui Padeiros do Doutor Salvador Vai estar deixando Uma arma Tá, galera? Vocês já verão qual que é Eu só tenho que matar o certo Esse aqui já caiu Até, né? Atravessou o cenário Quero ver se ele vai voltar Eu acho que ele volta, né? Será que volta? É Transportou para dentro da casa Tá bom Melhor para mim assim Ele sobe depois Já chegou a véia aí Cheia de esteroide, né? Vai estar vindo mais um também, né? São 5, né? Ó, já tem 3 aqui De pé 4 E aquele tiozão Que está caído Que ele vai voltar Tiozão 5 Beleza Tem o 5 aí já Já chegou o 5 Que vamos estar usando a granada, né? Aproveitar para carregar No meio da explosão, né? O melhor Beleza? Agora vamos focar nos padeiros Para matar eles, né? Antes que o tempo Acabe, né, cara? O tempo acabar Sobe o ganado Voltou de fora Carrega Carrega Esses caras são fortes, velho Eu não matei o padeiro que eu queria Aí é, morreu um Fundo de jornada Vamos lá, vamos lá. Morreu dois aí já. E esse aqui deixa a Red 9, galera. Red 9. Um deles deixa, né? Só ficou esses dois. Tentar matar eles rápido, né? Antes que o tempo acabe, né, cara? Seu filho do mal. Pum! Pô, Lula! Ah, esse Lula, cara. Sempre tem que ter um Lula, né, cara? Carrega aí. Chegou mais um padeiro, né, cara? Pelo visto. Tentar matar esse padeiro aqui, né? Já foi? Faltou a velha. A velha não quer morrer, velha é God. Fala do shotgun muito bom. Carrega. É mais doido que vivo ainda, né? Aqui, ó, velha. Levanta. Só ficou essa gente aqui agora, né? Vamos, velha. Morre aí. Os caras são God. Não morre, cara. Já vai sumir eles aqui, né? Coiça, velha. Coiça, velha. Deixou mil. Vamos ver esse aqui se dá pra matar ainda, né? Já era. Já sumiu, né? Você sabe que buga aí, né? Graças ao Tecmod. Mas beleza. Agora, vamos tá vindo matar um dogão, né, cara? Vamos tá subindo aqui. Vamos ter que matar um dogão. Mas eu acho que ele não deixa nada, né, cara? Aquele padeiro lá. Já some todo mundo, né? Matou, matou. Não, matou, não mata mais. Mas, enfim. Ficou esse dogão aí pra nós, né? Abre o olho que ele pode dar aquele ataque lá de cima. Foda que ele fica desviando. Tem um ataque aí que ele lança as plagas dele, né? Eu podia tocar uma flecha e acabar com a farsa dele, mas... Esse cachorro não é difícil de matar, não. E gastar uma flecha nele não vale a pena. Bom, vamos vir aqui. O que que vai ter aqui? Ó, mix de erva. Era o que eu tava precisando. Era o que eu tava precisando mesmo. Pegamos aqui, bala de shotgun. Certo? O rifle eu nem cheguei a usar. Então, vamos fazer a rapa nos itens aqui, né? Ver o que que a gente encontra. Granada incidiária. Duas de shotgun aleatórias. Uma explosiva. Mil pesetas. Vamos fazer a limpa, né, galera? Já acabamos com a parte da vila aqui. Só ver os itens desta área, né? Dinheirinho aleatório que veio. E uma granada flash. Essa continuou aqui, né, cara? Muito bem. Aqui... Nada. Aqui vai ter uma granada explosiva. Beleza. Um spray. Quinze balas de shotgun. Aqui em cima vai ter mais quinze. De shotgun, né? O item aqui não troca, né? Sempre bala de doze. Aqui nessa torre. Bom, já limpei ali o cenário, né? Deixa eu só ver se eu não tô me esquecendo de nada. Aquela chaminela do lado esquerdo. Ó, bala de pistola aqui, ó. Ó, bala de pistola aqui, ó. Já acabei me esquecendo desta munição, né? Mas, beleza. Não tô esquecendo de mais nada. Agora vamos poder ir adiante. Dinheirinho. Veio por sorte aí, né? Aqui dois itens. Bala de rifle e uma granada incendiária. Mas, beleza. Então vamos estar indo pro portão da fazenda agora. Beleza. Vamos estar dando um save aqui. Já corre. Corre aqui pra máquina de save. Pra tá salvando, né? E tá fazendo as camperagens, né? Aqui da casinha já, né, cara? Começar com um cachorro. Não que não sente o tiro esse cachorro, né, cara? Esse cachorro já não sente o tiro aí. Rápido. Tem que meter rifle nesse dog aqui, né, cara? Aí, já morreu. Não morreu nada. God. Agora morreu. Porra. Será que dá? Nossa. Acerteiro, cara. A única chance que eu tinha foi essa. E dei sorte. Já tomei um hit aqui, né? Vou ter que usar cura. Mas... Deixa pra depois. Se eu tomar outro hit aqui, né? Tá tentando fazer assim, ó. Pegar os caras na base do rifle, né, cara? Matar dois aí por vez, né? Esse aqui pegou a nuquinha, né? Pegou a nuca, né? Suco de uva. Não, é um suco de laranja, mas é um suco de uva. Ô, seu Lula. Pode vir tu também, tá? Não precisa se esconder da festa, não. A festa é por aqui. Isso, pode vir. Pode vir que a festa é por aqui. Quero acabar com você. Colocar a cabeça aqui dos dois. O outro resolveu desviar, né? Mas não é muito tempo, não. Deixa eu ver o foco. Aí é foda, né, cara? Vai tomar no seu rabo. E tu? Tu vai ser na faquinha. Queria dar um critical hit em vocês dois. Só que o outro quis se fazer de difícil, né? Quis ficar desviando. Então, comigo não cola. Toma o suco de uva aí, que é bom. Suco de uva é uma delícia. Bom, vamos ver o item aqui do barril, né? Dinheiro. Ótimo. Vou estar limpando a fazenda aqui agora. Acho que eu chamei a atenção do outro ganado, né, cara? Prestar atenção. Se é que tem ganado aqui, né, cara? Ó, tem um ali. Prestar atenção que ali atrás vai ter uma véia da motocerra, né, cara? Então, já viu, né? Vou pegar ali na calada da noite e... E headshot. Esse tu nem viu. Carrega. Carrega o bagulho aí. E a Tia Zona já tá vindo. Vamos ver, vamos ver. Acaba com essa tua farra aqui agora. Chute da Eida, né? Pra variar. Já era. Tem mais dois ali, né, cara? Quero acertar aquele cara. Tá difícil com essa mira, hein? Essa Red 9 treme muito, cara. É, rapaz. Aquele cara lá... Não quer vir. Aí. Chamei a atenção. Agora vai ter que vir. Tem mais lá, tá bem? Vem tu também. Vem todo mundo. Vem todo mundo que eu quero acabar com todo mundo. Aqui não tem escolha, não. Vai um por um. Não tem escolha inimigo aqui comigo, não, cara. Vai um por um, se necessário. Toca o teu machadinho, vai. Toma, seu otário. Quero ver se você vai vir de fanfarrão agora pra cima de mim, rapaz. Venha. Lamento bala nessa tua cara aí. Já tem quatro aqui, né? Bom. Vamos fazendo aqui as coisas bem na ordem, né? Matar um por um. O primeiro vai ser esse cara aqui. Fica tocando machadinho. Mas ele tem os amiguinhos pra proteger, né? Chuco de uva. Suco de uva e tu também. Matar esse aqui agora. O outro já veio aí. Sai pra lá. Sai pra lá que o meu problema é com você. Já era. Agora eu finalizar esse cara aqui, né? Levanta. Tchau. Morreu. Beleza. Você tá usando uma cura aqui. Tô com paciência pra ficar com a vida amarela aqui não, cara. Saco. Bom. Medalhão Vinho. Básico, né? Pra pegar aquela... Punisher de graça, né? Ou 15 mil pesetas, né? Mas vale 15 mil porque eu não costumo usar Punisher nos meus gameplays, né, cara? Porra! Porra! Tá usando essa pistola aqui, né? Não vou ficar gastando poder de fogo, né, cara? Apesar que, como eu disse, munição de pistola... Vem aos montes nesse mod aqui, então nem se preocupa. Vou pegar mais a medalhão aqui. Não pega esse troço aqui, esse file, tá? Que, se eu não me engano, quando a gente voltar de noite com a Ashley, aqui, né? Vai virar bala de magno, né, cara? Então, guarda esse file pra pegar de noite, tá? Se eu não tô enganado. No Life in Hell era assim. Não tô lembrado. Esse aqui no Incene é a mesma coisa. Granada, dinheiro. Tem mais um ganado vivo ainda, né, cara? Esses caras insistem em insistir vivo. Tá subindo aqui. Capaz que tem dois aqui ainda, né? Gostos porra louca. Olha quem chegou. O pai de vocês. Dois Lula ficaram vivos ainda, né? Dois Lula ficaram vivos. Olha aí, olha aí. Três. Pera aí. Tem uma vela sister aqui também, né, cara? Os ganados estavam bem espalhados por aqui, né? Estavam bem espalhados os ganados aqui, né? Você, filha. Volta. Ninguém te chamou aqui. Opa, já matou esse aqui gratuitamente. Ótimo. Agora ficou uma velha aqui pra dar cabo, né, cara? Opa, desce. Desce aqui. Imagina se eu perdesse a cabeça quando eu tava descendo, né? Que coisa absurda seria isso aí, né? Ae, faleceu. Vamos ver se eu deixo o item. Não. E beleza. Vamos limpar aqui a área, né? Mais 50 de pistola. É, vem muita bala de pistola aqui, né? Então, já sabe, né, cara? Bala de pistola pra dar e vender. Bom, medalhão aqui, né? Tem só mais um lá em cima do portão, né? Ok. 7 de 15, os outros 8 estão no cemitério. Beleza? Então, eu vim aqui pegar uma granada flecha e nesse barril não tem nada. O portão está logo ali. Vou estar avançando no portão no próximo vídeo, beleza? Pegar aqui a jarra, né? Jarra da caneca. E vou estar salvando o game agora, tá? Já limpei aqui a fazenda. Próximo vídeo eu continuo. Vou até o fim de capítulo, beleza? Maleta também organiza quando estiver em off pra não comer tempo. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Deixe lá que se gostou. Comente o que achou do vídeo e se inscreva no canal pra acompanhar os próximos. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Falou e fui. Tchau, tchau, tchau.